Olá turminha! A nossa atividade de agora iremos trabalhar a psicomotricidade. Vamos movimentar as nossas mãos, os nossos braços, as nossas pernas, nosso corpinho todo turminha. E para essa brincadeira iremos precisar de bola, cabo de vassoura e imagens também. Tudo bem? Vocês podem usar a criatividade e pede ajudinha para um adulto, combinado? Podem fazer uma vogal no chão, podem fazer um numeral, assim como nós fizemos para vocês, para apresentar a brincadeira para vocês. Tudo bem? Preparados? Vamos lá iniciar a nossa brincadeira! Preparada, tia Jana, para iniciar a brincadeira? Preparada! Então, vamos lá! A tia Jana irá direcionar a bola para a imagem da... Mulher de óculos! A mulher da imagem está usando óculos! Agora, tia Jana irá levar a bola lá no número 1! Muito bem! E agora, tia Jana, o que você vai fazer? Vou levar a bola até a vogal A! Que legal! Você está com uma ótima coordenação motor, hein, tia Jana? Eu treinei muito na minha casa, tia mãe! Que legal! Agora, tia Jana vai levar de novo a... Lá! A bola! Levou a bola lá em cima da imagem da mulher! Muito legal, turminha! Espero que vocês tenham gostado! Até a próxima atividade! Tchau!